Eu acho que esse é o grande problema do Corinthians com o Luxemburgo, essa oscilação, você faz aquele jogo praticamente perfeito contra o Atlético, fez um jogo bom contra o Flamengo, fez um segundo tempo bom contra o Fluminense, então você imagina o que, vai oscilar? Vai, começo de trabalho, oscila, mas oscila tanto, porque teve momentos ali do jogo que eram constrangedores, a facilidade que o Del Valle tinha era uma coisa absurda, então assim, o grande problema na minha opinião ali, é claro, aconteceu um milhão de problemas, mas se a gente pensar nos últimos jogos, o grande problema é essa oscilação, você fez um grande jogo, o outro jogo não vai ser tão bom, não vai, mas você vai manter algum nível, e o futebol do Corinthians ontem foi indecente. O Corinthians não consegue fazer gol como visitante desde que o Luxemburgo chegou, e ontem, para piorar, foi um chute só na direção do gol, nem sei o que falar, é muito pouco, Danilo, para esse elenco. Eu discordo um pouco do Perroni em relação à oscilação, a oscilação foi o Corinthians ter feito uma boa partida contra o Galo, esse é o normal, a gente viu o Corinthians muito mal, tem ido muito mal em geral, a gente, todo mundo, não só, até os corintianos se assustaram do jeito que o Corinthians jogou contra o Atlético Mineiro, porque aquilo foi a oscilação, o Corinthians tem ido muito mal mesmo, e ontem realmente foi assim, constrangedor um pouco, o que o Corinthians mostrou, no começo do jogo, o Corinthians não conseguia ficar com a bola. Ataque do Del Valle, a bola sobrava, era bicão para frente, ataque do Del Valle de novo, bicão para frente, ataque do Del Valle de novo, era assim, questão de tempo para fazer o primeiro, primeiro, quando tomou o primeiro o Corinthians, falei, vamos ver agora se vai reagir, se vai mudar alguma coisa, se o Del Valle vai dar um pouco de espaço para o Corinthians, não, continuou pressionando até fazer o segundo, então realmente ontem a atuação do Corinthians foi muito ruim, e aqui, a minha impressão, perdeu do Del Valle, perdeu do América Mineiro, a minha impressão é que o normal do Corinthians é esse, e o anormal foi o que fez contra o Atlético Mineiro, que aí realmente foi uma partidaça do Corinthians, uma noite inspirada do Roger Guedes, uma noite inspirada da torcida, que realmente deu show naquela noite, mas a verdade é que, assim, esse provavelmente é o normal do Corinthians, especialmente depois de tantos erros, eu não acho que é o Luxemburgo, o grande culpado, é como disse o Perrone, isso que a gente está vendo agora é o final de um, não sei nem se posso chamar de projeto, mas final de vários erros, um monte de coisa que o Corinthians faz errada, a dívida, a contratação errada, contrata para a posição que não precisa, faz negócios meio mirabolantes, mandou três, quatro jogadores, o Robert Renan, por exemplo, para o Iro Alberto, que agora vive uma fase, é até difícil elencar quais são os erros que o Corinthians cometeu, até chegar nessa eliminação na fase de grupos da Libertadores.